Elho! Chega de brindade É por isso que o Gás está sempre a dar dica Pessoas que são todas moças A nova Gás está sempre uma graça Atrás do compor Sem que forno E o tempo é a tira Seis meses bastaram para saber que eras a minha diva Seis meses fui o dar e descobri que andava em derriba Seis meses deu pra dor da relação que parecia não ter vinho Seis meses fiz papel de palhaço Agora pergunto, por que que tinha que ser assim, bitch? Quando um gajo pensa que está tudo bem com a dama certa Mas afinar os tracos com o demônio E mais uma vez um gajo não acerta Ela disse que me amava Fui a promessas comigo e até o inferno Mas a minha vida ela fez pior Que em Bagdá ela me fez um inferno Agora te pergunto, novinha Qual é que eu pensavas que sou descartável Pra ser legítimo que tu usas, deita fora Eu pensavas que sou bolo fofo, tipo os niggas que estão em Londres Que as dama e fazem saco preto toda hora Confiei em ti, dei-te tudo o que tinha e que não tinha Cabeça vazia, mente fraca, só fizeste o que te convinha Mas se sou a rapuza velha Iceland, já disse, divorcia-me com bitches Namoro com dólar e vou casar com euro Vou dar pra estúpido Me devolve o pouco que eu te dei porque é tudo o que agora eu quero Aliás, mesmo a nem faço o que eu te ofereci Devolve porque vale mais do que tu Mais do que tu Ocho não se fala, se eu agora vivo sem ti Mas quem diria que se lo ves, chega a ser o fim Na tona maior, com a minha shorty I don't give a fuck Agora já faz I don't give a fuck Ocho não se fala, se eu agora vivo sem ti Mas quem diria que se lo ves, chega a ser o fim Na tona maior, com a minha shorty I don't give a fuck, agora já faz I don't give a fuck Como é que foste tão baixo inventando desculpa que eras lésbica que o homem nenhum te fazia feliz Fiquei a reconversa para cabra, vácabou de um milho, eu sou muito alto, preços golpe baixo Pergunta no total, se ele é mesmo macho Porque esse teu truque, está fora do braço Será que ele é treveste? Vê como ele veste Não tens vergonha na cara Puseste o fim na nossa relação Legando o que gostavas de mulher Desfazer o que quiser Toma recar Ouvi dizer que vais casar Vou desfogar Apenas peço-te Deixa-me em paz O otário do teu dar uma filha Acabo se calhar em bom rapaz Já disse Divorciei-me com bitches Namoro com dólar E vou casar com euro Vou dar pra estúpido Me devolve o pouco que eu te dei Porque é tudo que agora eu quero Aliás Mesmo anel falso que te ofereci Devolve porque vale mais do que tu Los chanas aparecem Agora vivo sem ti Mas que diría Que se lo ven chegarse a fim Todo ano maior Com minha shorty I don't give a fuck Agora chafaste O primeiro Eu chanas aparecem Agora vivo sem ti Mas que diría Que se lo ven chegarse a fim Todo ano maior Com minha shorty I don't give a fuck Não é verdade, não é verdade Tchau, tchau. Tchau, tchau.